Putaria, 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 putaria No pique do atabaque eu tô comendo essas novinhas Putaria, 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 putaria No pique do atabaque eu tô comendo essas novinhas Joga a xota danadinha, joga a xota danadinha Ao som da tabacada, madruga que é putaria Ao som da tabacada, Rafael que é putaria Ao som da tabacada, Vinícius que é putaria Ao som da tabacada o Kiko que é putaria Ao som da tabacada Guilherme que é putaria Ao som da tabacada HL que é putaria Ao som da tabacada o Fábio que é putaria Ao som da tabacada Júnior que é putaria Ao som da tabacada o Renan que é putaria Ao som da tabacada o Bruno que é putaria Ao som da tabacada PH que é putaria Ao som da tabacada, Wagner, que é putaria As de treze, as de doze, tão transando todo dia Ao som da tabacada, o Belo, que é putaria Ao som da tabacada, o Teca, que é putaria Ao som da tabacada, DJS, que é putaria Ao som da tabacada, o Denis, que é putaria Ao som da tabacada, Magrinho, que é putaria Ao som da tabacada, Felipe, que é putaria Ao som da tabacada, MTS, que é putaria Ao som da tabacada, Cauê, que é putaria Ao som da tabacada, LK, que é putaria Ao som da tabacada, LH, que é putaria Ao som da tabacada, o Osto, que é putaria Ao som da tabacada, Tiago, que é putaria As de treze, as de doze, tão fodendo todo dia As de 13, as de 12 estão transando todo dia